Eles estão aí, debaixo dos escombros, mas eles estão ajudando a polícia a localizá-los através do telefone celular. Uma das vítimas, aliás, um homem de 24 anos, dois, continuam lá, debaixo dos escombros, falando pelo celular. Mas um homem, um terceiro homem, um homem de 24 anos, conversou com os bombeiros pelo celular. Ele estava com uma viga em cima das pernas. A polícia e o corpo de bombeiros conseguiram localizá-lo. Essa viga foi retirada e ele foi, então, localizado, foi retirado dos escombros. Há conferimentos leves. Então, a informação é o que você disse, né? Há bolsões, há espaços onde as vítimas estão e duas delas conversam ainda por celular com o corpo de bombeiros. Bom sinal. Aumenta a nossa atenção, mas é bom sinal que, pelo menos, há pessoas vivas aí. A prova é isso. É que você vê os homens do corpo de bombeiros da Defesa Civil trabalhando incessantemente, tentando chegar até essas vítimas. Coronel Zé Cato, da Defesa Civil, que está comigo. Coronel, bom dia. Bom dia. Coronel, nós estamos vendo aqui imagens de homens do corpo de bombeiros da Defesa Civil conversando com pessoas que estariam soterradas. Só pode me confirmar essa informação que passou a Patrícia agora, que a gente, inclusive, por telefone celular, em contato com vocês, para que sejam retirados desses escombros aí, Coronel? O corpo de bombeiros está fazendo um trabalho bastante minucioso na retirada das pessoas que estão sob os escombros. Nós temos, conforme a informação, já dito pelos corpos de bombeiros, são cinco homens no local. Pela Defesa Civil, nós temos quatro residências, por medida em precaução, e também duas áreas comerciais. Neste momento, nós estamos aqui com o corpo de bombeiros, nesse instante, é uma soma de 35 viaturas, 113 homens, e duas equipes com quatro cães planejadores. Além disso, nós estamos aqui também com 14 viaturas do SAMU, 42 homens no auxílio da parte de saúde, e quatro a resgate do corpo de bombeiros. Sei, a verdade é de uma coisa, o senhor tem ideia do número de feridos que foram levados aos hospitais, não? Pois não, quero é repetir, por causa de uma doença, os hospitais, o senhor tem ideia do número de pessoas feridas que foram levadas do local? Entendeu? As vítimas foram levadas nos hospitais mais próximos do local. Entendi. Mais mais próximos do local. Entendi. Neste instante, nas informações aqui no Cicói, são três homens que estão sendo deslocados por IML. Ok. Muito obrigado, então, coronel. Você vê que algumas casas além do lado foram atingidas, alguns departamentos comerciais atingidos, no entorno do desabamento. A Paula Valdez está comigo? A Paula Valdez está no local. A Paula Valdez pode me confirmar, entre outros detalhes, ao vivo do local. Oi, Paula. Oi, Dacena. Eu estou, inclusive, aqui com uma moradora, que é a Fanny, ela mora a aproximadamente 40 metros aqui do local. E foi a primeira pessoa que a gente conseguiu encontrar hoje que ouviu o barulho desse estampamento. Ela vai contar pra gente aqui como é que foi. Como é que foi? Vai, conta pra gente o que você escutou. Oi, Dacena. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É... Eu, no momento, eu estava... Eu tinha acabado de chegar em casa, tinha 19 minutos, né? E, quando eu cheguei, eu tinha acabado de alinhar no meu quarto, quando eu vi um barulho. Enfim, até que eu fui um barulho de explosão, uma batida, de carro, alguma coisa. Em seguida, a gente já saiu. Quando eu saí no portão do meu portão, que eu pede, eu só vi aquela cortina de, tipo... E eu voltei gritando, foi para o meu esposo, né? Eu fui ligar para o amor, chamar a polícia. E, em seguida, a gente já saiu, para tentar ajudar, fazer alguma coisa. Onde é que a gente chegou? É porque a chegada não faz ninguém, apenas a pessoa que falou na rua. E é um filho da homens próximos. E... E pessoas que tinham um homem, né? Um trabalhador, que estava bem alocado. Ele estava com dois pés deles, com as obrigaturas próximas. Então, a cena lá na sala. Ô, Paulinha! Ô, Paulinha!